Grupo Abril, bem-vindo à indústria do conhecimento. Conhecimento que na Abril Mídia vai do informativo ao aplicativo, do on-site ao off-site. Com mídias que não geram apenas impactos, mas conquistam a atenção das pessoas. Como o Mobile View, exclusivo da Abril Mídia, e que leva o melhor jornalismo do Brasil para uma nova dimensão. Conhecimento que também constrói o futuro. Da mídia, vamos ao Marketplace com o GoToShop, o novo negócio de e-commerce do Grupo Abril. GoToShop é curadoria e divulgação para a venda direta de milhões de produtos. Somos especialistas na gestão da fidelidade de milhões de brasileiros. Unindo a força de assinaturas, a divulgação e logística, apresentamos o GoBox, a plataforma de clubes de assinaturas do Grupo Abril. Do e-commerce, a venda recorrente de qualquer produto. E por falar em logística, na Total Express atuamos da distribuição à logística reversa, para produtos de e-commerce, serviços B2B e publicações. Com a Abril Print, maior gráfica da América Latina, entregamos a maior diversidade em formatos e tecnologias de impressão para dezenas de empresas. Investimento em inovação, aplicado na expansão do portfólio, do catálogo à embalagem. Com Casa Cor, 500 mil pessoas vão dar exposição à inspiração em 19 cidades do Brasil e em 4 países da América Latina. E também se expande agora para projetos de gastronomia e design. A partir de 2017, a maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas chega aos Estados Unidos. Somos especialistas em contar histórias. Com o estúdio Abril Branded Content, evoluímos do storytelling para o story selling. É conteúdo com a curadoria dos editores da Abril, personalizado para dezenas de marcas que buscam a vanguarda da comunicação. O ABD é a nossa operação de Big Data. Oferece infinitas segmentações para empresas que buscam criar jornadas com seus consumidores. Com informações que vão do banco de dados ao banco de fatos. Da força da marca ao licenciamento. Com a Abril Licensing, marcas como Capricho, Boa Forma, Casa Cloud e 4 Rodas endossam e atraem consumidores para diversos segmentos de produtos. São as marcas da Abril no centro da atenção. Com tudo isso, unimos conteúdo, tecnologia e infraestrutura para criar sinergias, inovar e levar informação para milhões de pessoas em todos os cantos do nosso país. Grupo Abril. Conhecimento é o nosso negócio. Obrigado. 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 Obrigado.